Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Hoje o vídeo é com dicas de fotos pra você fazer em casa e algumas fotos mais criativas, usando alguns objetos, algumas coisas que vocês podem ter em casa, pra deixar aí a foto mais divertida e mais diferente, não só uma selfiezinha normal, mas com algumas coisinhas aí a mais. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá recheado aí de dicas e de gambiarras, tá? Todas as fotos eu fiz com o celular, não usei nenhum tipo de luz artificial, quer dizer, até usei, mas foi do outro celular, sem spoiler. Mas assim, essas luzes que eu uso pra gravação eu também não usei e também não usei tripé, gente. Inclusive, eu mostrei pra vocês como fazer um tripé caseiro, muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir, vai poder arrasar aí nas suas fotos. Clica muito no gostei, se gostaram desse tipo de vídeo, comenta bastante também aqui embaixo, compartilha com suas amigas, que se vocês gostarem bastante, eu posso fazer a parte do hoje, tá bom? Porque tem bastante ideia, que é uma tudo na cabeça. Uma dica, gente, digamos que extra, né? E aí, se você for fazer todas as fotos no mesmo dia, você pode ir trocando, né, de roupa, se tiver com batom, pode ir trocando de batom, trocando de óculos, enfim, pra fingir que são dias diferentes, sabe? Aqui, eu fiz em dois dias, não foi só em um dia, porque você pode fazer isso também, pra não ficar muito cansativo, tudo num dia só. Você pode fazer em dias alternados, então vocês vão ver que cada hora eu tô com uma roupa diferente, mas se quiser fazer num dia só, vai mudando o look, tá bom? Mas é isso, espero que vocês gostem, vamos lá conferir o vídeo. Então, pra essa foto, gente, peguei aqui já esse meu edredom branco, que eu quero uma coisa mais clean, isso aqui não tá tão clean. Então, eu vou usar esse edredom branco, já vou usar também esse cobertor aqui, que eu acho que combina. Peguei aqui o planner, peguei também notebook, vou dar uma ligadinha nele, e peguei aqui uma xícara de café, com café, no caso, tá frio, no caso, mas não vou beber, tá tudo ótimo. E pra fazer a foto, está ali o nosso tripé. Sim, mostrei no Instagram como que faz isso daqui, vou deixar aí agora pra vocês. Pra esse, agora, além do celular, eu vou pegar também, assim, uma folha de papel, eu dobrei no meio, e também uma fita, assim, grossa. Eu peguei essa aqui, transparente. E aí, o que que vamos fazer? Colocar o celular assim, de uma certa forma, que a câmera, ó, fique assim aparecendo, tá vendo? A gente fazer com uma mão, tá ótimo. E vou pendurar ele no teto. Eu vou montar ali o cenário, já estou com um moletomzinho, então eu acho que vai combinar na foto, agora eu vou montar ali. Vou fazer a foto com o meu celular, então eu vou colocar aqui em foto, você pode colocar gravando, né, também, depois tirar print. Mas eu prefiro fazer a foto mesmo, então eu vou colocar aqui, deixar pra... no timer, pra 10 segundos, vou botar ele lá em cima, e fazer a foto. Isso é quase um exercício físico, mas eu amei a foto, sério. Depois da edição vai ficar maravilhoso. Você vai precisar, gente, de um rolo de papelão. Isso aqui é um rolo de papel alumínio, no caso, papel alumínio acabou. Sobrou aqui o rolo, ó, um rolinho, e é ele que a gente vai usar. Pode ser qualquer rolo desse daqui, mas o importante é que ele seja um pouco mais firme, entendeu? E aí eu fiz dois cortes no rolo, gente, ó, de um lado e do outro. O importante aqui, o celular vai encaixar aqui, ó, então, essa parte não pode ser muito larga, porque senão o celular vai cair quando estiver em pé. E aqui também não pode ser nem muito fundo, nem muito raso, então você tem que ir testando mesmo, vai cortando aos pouquinhos e vendo se vai dar certo com o seu celular. Uma outra dica, gente, são esses tecidos que eu uso nos fundos dos meus vídeos, né, e também nas minhas fotos. E ele é um tecido barato, eu não sei agora o nome, vou tentar pesquisar pra deixar aqui, mas ele é um tecido barato, eu compro em torno de R$11,00 o metro, geralmente eu compro um metro. Dá pra fazer várias fotos, né, com ele. Vou deixar aí algumas fotos, né, que eu já tirei com eles. Eu tenho várias cores, então eu fico brincando. E aqui, o que eu coloquei pra pendurar, na verdade não fui eu, foi meu namorado, já mostrei isso aqui pra vocês, mas não lembro qual foi o vídeo. A gente pendurou esse ganchinho aqui e comprou essa barra aqui, ó. Né, barra, né? Qual o nome disso aqui? Querido editor, deixa aqui o nome com esses negócios. E aí é só prender e colocar, entendeu? Se você não tiver muito espaço, porque ele fica na parede. E eu tenho isso aqui pra prender, mas se você quiser, você pode prender também com prendedor de roupa, que fica ótimo. Outra coisa que eu tenho, que não é tão cara, é essa luz aqui, ó. Ela é de 50... Não sei, volts? 50W. Essa aqui é um refletor. E é um refletor, gente, de jardim, só que eu uso pros meus vídeos. Por quê? Ele tem esse controle aqui, ó. Olha só, fica várias cores, aí você pode colocar somente em uma parede branca, que já vai ficar bem legal, ó. Tá vendo? Tem muitas cores. Ou você também pode colocar junto com os tecidos, que aí fica bem bacana. E tem o branco, ó, também, tá vendo? Ele é muito mais barato do que aquelas LEDs que tá super em alta agora. Eu comprei na Santa Efigênia na época e foi, sei lá, uns 80 reais. No mercado livre, às vezes, você acha até um pouco mais barato. Então, fica aí também a dica pra vocês. E outra dica, gente, é procurar um sol. Por exemplo, aqui no meu quarto tem essa janelinha. Só que quando eu abro aqui, ó, fica um sol mara. Ai, que lindo que tá aqui, inclusive. Olha esses raios. Troquei a câmera porque aquela lá acaba a bateria, então deve ter uma diferença no áudio e também na imagem, né? Mas, enfim, foca. Foca na foto. Aqui, como eu falei, tem um sol mara. Eu, geralmente, uso o tripé, que tava sendo usado agora, para fazer as fotos. Eu uso com a câmera ou com o celular. Eu prefiro até, às vezes, com a câmera, obviamente. Mas, vou pegar o nosso tripézinho que a gente fez, lembra? Eu tenho essa mesinha aqui, então eu vou colocar aqui. Vou colocar o celular ali, tô sentada num puff pra fazer as fotos. E aí, gente, é só se jogar nas poses. Vocês podem também, gente, abusar dos acessórios, ó. Por exemplo, eu coloquei alguns cordões, anéis, e vou colocar também óculos. Dentro de casa, por que não? Eu gosto de ir brincando com o meu cabelo. A gente joga pra um lado, joga pro outro, e vou indo. Eu gosto muito também de fazer selfie. Não coloco no timer, vou direto pra fazer as fotos. Para essa outra foto, vamos precisar de um CD. Será que você ainda tem isso na tua casa? E agora, eu vou tirar, na verdade, alguns tipos de fotos. Esse que eu vou fazer agora vai um pouquinho contra tudo que eu falo de sempre ser a favor da luz, tá? Tipo, olhando, né, pra luz. Esse vai ser contra a luz, eu vou ficar contra a luz, mas o CD vai ficar a favor da luz e vai dar um reflexo meio de arco-íris. Gente, sério, fica muito legal. Olha só. Ó, a luz tá ali atrás, eu vou ficar contra a luz, mas ao mesmo tempo eu vou colocar a minha cabeça na frente da janela, pra não ficar aquele clarão, sabe? Pra ficar meio que escuro mesmo. E o CD, ó, eu vou deixar ele a favor da luz, que ele vai dar esse reflexo. Sério, tá mal. Olha só, agora dá pra ver bem o reflexo que ele deixa, tá vendo? Gente, fica muito lindo. Liguei aqui um pouquinho a softbox, a ring light, na verdade, porque agora a gente vai precisar de uma coisa mais escura, sabe? De um ambiente mais escuro. Então eu fechei a minha janela e vou desligar a softbox também. E como eu tô tirando todas as fotos com o celular, né, pra mostrar pra vocês, então esse eu vou precisar de um segundo celular. E vou usar também, ó, isso daqui pode ser de rolo de papel higiênico, sabe, quando acaba. Esse daqui, na verdade, era um pouco maior e eu acabei cortando, porque é legal que seja um rolo assim, ó, que fique redondinho, mas ele não pode ser muito grande, sabe? Tem que ser um pouco menorzinho. O outro celular que eu falei que eu vou usar, na verdade, vai ser só pra ter a lanterna do celular. Então pode ser qualquer um, né? Aí eu peguei a lanterna, coloco ela no mais forte possível pra fazer isso aqui, ó. Aí tá vendo que lá vai ficar uma bola. Quando tiver com tudo desligado, ó, deixa eu desligar aqui. Olha só como que fica, entendeu? Então é isso que a gente vai precisar. Ó, eu vou tentar colar aqui com o durex. Vamos ver se vai ficar. Ficou. Eu coloquei só um durex aqui embaixo, você dá pra ver aí, e um aqui em cima. Agora vamos pensar onde que a gente vai colocar ele. Deixa eu desligar aqui já pra ter uma noção, vai ficar escuro aí, mas vocês vão entender, né? Gente, eu fiz uma gambiarra ali, ó, pra poder prender e ficar ali. Eu ia tirar a outra foto, gente, com o CD, mas o sol daqui acabou, porque pra tirar aquela foto com o CD, o sol tem que estar diretamente batendo, e não só uma nuância sendo o sol. Então, pensei em outra coisa aqui pra ajudar vocês, que vai estar no dia nublado, realmente não tem sol, o que você faz? Se você for tirar com o seu celular, você vai precisar de um outro celular e também que tenha lanterna pra você fazer o próprio sol, entendeu? Porque o lance é ter uma luz ligada aqui, né? Não necessariamente o sol. E aí, eu vou segurar assim, ó, pra dar esse reflexo, e vocês vão ver que vai ficar o reflexo aqui, na verdade, em mim. Ó, vocês estão conseguindo ver aí que o reflexo fica? Mas fica o reflexo muito legal. Pra esse agora, eu peguei esse pote de vidro que tem aqui em casa, mas pode também ser aquelas garrafas de plástico transparente. A garrafa fica até mais legal, mas eu não tinha aqui. o legal é essa parte não ser lisa. Quanto mais coisinha, sabe, com textura, vai ser mais legal. Aí eu posicionei aqui e coloquei dois objetos aqui do lado, só pra ele não ficar bando, né? Isso aqui é de vidro, pode quebrar. E vou pegar mais uma vez o outro celular com a lanterna e posicionar a lanterna aqui, ó, virada pra lá. E aí, lá vai ficar com efeito, assim, diferente, ó. E também, mais uma vez, quanto mais escurinho, assim, tiver, mais legal fica. agora eu tô com a ringue ligada, só pra vocês conseguirem visualizar, mas agora eu vou desligar. Ó, dá pra ver até melhor o que eu falei, tá vendo? E aí, vou sentar aqui e fazer, então, as fotos. Gostaram, meu povo? Lembrando que se você fizer alguma foto inspirada, né, em alguma dessas, me marca lá no Instagram que eu quero ver, curtir e compartilhar comentar. Tô super ansiosa pra ver vocês já reproduzindo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau!